Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Embriologia. Dando continuidade ao desenvolvimento embrionário, vamos falar agora da quarta à oitava semana do desenvolvimento. Então, a gente vai abordar os principais tópicos desse período embrionário. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá! Então, vamos relembrar algumas estruturas lá da terceira semana para facilitar nosso entendimento aqui agora. Então, a gente viu lá na terceira semana que o embrião fez a gastrulação e formou aqui o seu disco trilaminar, que é esse aqui, formado pelo endoderma, aqui em amarelo, pelo mesoderma, aqui em vermelho, e pelo ectoderma, aqui em azul. Então, esse é o disco trilaminar. Esse espaço aqui em amarelo a gente chama de vesícula umbilical ou saco vitelino, é a mesma coisa, enquanto que esse espaço aqui em azul é a cavidade amniótica. Mais tarde, acontece a formação da notocorda, acontece a formação do tubo neural, que é a neurulação, onde as pregas neurais vão se fundir para dar origem ao tubo neural. Se você não lembra desses assuntos, eu vou colocar a videoaula aqui para vocês irem lá assistir. Então, vamos dar continuidade agora. Então, pessoal, esse período do desenvolvimento é muito importante, porque é onde vão se formar todos os órgãos do embrião, eles vão para suas localizações corretas, e é onde o embrião vai adquirir um formato humano, porque até então ele não tem formato humano. É a partir de agora que ele vai adquirir esse formato aqui humano, e a gente vai passar a chamar ele de feto. É um período muito perigoso também, porque ele fica susceptível à ação de teratógenos. Teratógeno é qualquer agente capaz de interferir no desenvolvimento, como, por exemplo, álcool, drogas, radiação, alguns vírus. Isso aí pode interferir no desenvolvimento do embrião e causar deformidades. Então, esse período da quarta à oitava semana é dividido em três fases. Tem o crescimento, que é onde vai haver divisão celular, justamente para formar esses órgãos e fazer com que eles cresçam. Tem a morfogênese, que é quando esses órgãos vão adquirir a sua forma característica, o seu tamanho característico. E tem a diferenciação, que é quando as células vão se diferenciar para assumir as suas funções específicas nos tecidos. Então, as células da pele vão adquirir suas funções, as células do estômago vão adquirir suas funções e assim por diante. Agora, vamos falar de um evento específico que acontece durante esse período, que é o dobramento do embrião. Esse dobramento nada mais é que o dobramento do disco embrionário trilaminar. Então, esse disco trilaminar é reto. Então, ele vai se dobrar para formar uma estrutura semelhante a um ser. Então, peguem aí a mão de vocês e dobrem formando um ser. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, aqui a gente tem o nosso disco trilaminar, mostrando aqui em azul o ectoderma. E aqui o endoderma, o mesoderma não está aparecendo aqui. Aqui está a vesícula umbilical ou vesícula vitelínica. E aqui em cima seria a cavidade amniótica em azul, que eu mostrei para vocês, mas ela foi cortada. Então, percebam que esse disco trilaminar vai dobrando ali no seu plano mediano, no meio, formando aqui uma estrutura semelhante a um ser. Ao mesmo tempo que ele vai dobrando, ele também vai crescendo, como a gente pode ver aqui. E o ectoderma, que é esse aqui em azul, ele vai se espessando, ele vai engrossando. Só que percebam que o ectoderma não engrossa todo, ele vai engrossando só aqui nessa parte de cima, né? Por que isso acontece? Por que ele fica grosso só nessa parte de cima? Simplesmente, gente, porque essa parte aqui é onde vai ser o crânio e o encéfalo do embrião, certo? Então, ele vai dobrando, ele vai crescendo e o ectoderma vai se espessando. Chega uma hora que esse disco começa a invadir aqui a vesícula umbilical. Vejam aqui o que ele está invadindo. Porque ele formou duas pregas, a prega cefálica e a prega caudal, que vão aqui invadindo a vesícula umbilical. Essa prega cefálica indica que aqui vai ser o crânio e o encéfalo do embrião. Já essa prega caudal indica que aqui vai ser o ânus. Então, tá, formaram-se aqui essas pregas que vão invadir na vesícula umbilical e acaba se formando aqui uma espécie de canal, um tubo, que a gente chama de intestino. Então, tem essa porção aqui do intestino que está próxima à prega cefálica, próxima ao futuro crânio, que a gente chama de intestino anterior, que é o que vai dar origem ao esôfago, à faringe, à laringe. Tem essa porção do meio que a gente chama de intestino médio, que é o que vai dar origem ao estômago, aos intestinos. E tem essa porção final, que é o intestino posterior, que vai dar origem ao ânus e a alguns órgãos do trato urinário, como bexiga, uretra e assim por diante. Outra coisa que se destaca aqui, gente, é o coração. Lembra lá no finalzinho da terceira semana, né, que se formou o coração primitivo? Está aqui ele, ó. E aí, à medida que os dias vão passando, ele vai migrando para o seu local fixo e vai ganhando volume. Se a gente for ver o embrião de fora, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar curvado aqui, lembrando uma letra C. Ele ainda não tem uma forma humana. Mas, como eu falei para vocês, no final da oitava semana, ele vai ter um formato já de humano. Então, agora eu vou pegar essa partezinha aqui que eu estou passando o mouse e vou dar um zoom para a gente ver melhor. Então, está aqui, né, o ectoderma se espessando mais nessa região do que na outra. Porque aqui é onde vai ser o crânio, o encéfalo. Por isso que tem aqui encéfalo em desenvolvimento. O coração primitivo ainda está aqui, distante do seu local fixo. Mas, com o passar dos dias, ele vai migrando para o local fixo dele. E ele também vai adquirindo volume. Nessa outra imagem, já mostra aqui a prega cefálica formada, invadindo aqui a vesícula. E formando aqui o canal, que está mostrando aqui só o intestino anterior. Agora, vendo o outro lado, a gente percebe que aqui o ectoderma é mais fino, porque é a porção inferior do embrião. Formou aqui a prega caudal, destacando o intestino posterior. Então, esses eventos que eu falei aqui para vocês, eles acontecem durante esse período. Agora, vamos ver alguns eventos específicos de cada semana. Começando aqui pela quarta semana. O embrião possui alguns somitos, que são essas bolinhas aqui, que é o que vai dar origem às vértebras, aos músculos, às costelas. E a gente vê aqui que o processo de formação do tubo neural está finalizando. Ele está aqui fechando o tubo neural. Só que em dois locais, ele ainda não fecha, ele continua aberto ainda por um tempo. Que é aqui na região cefálica e aqui na região caudal. Então, esses dois locais onde o tubo neural ainda não fechou, a gente chama de neuroporo. Então, o neuroporo rostral e o neuroporo caudal. Agora, já com 24 dias, a gente observa que o embrião está maior, ele tem mais somitos e os neuroporos começaram a se fechar. Surge aqui agora o primeiro arco faríngeo, que é o que vai dar origem ao osso maxilar e à mandíbula. Ainda na quarta semana, o embrião já tem mais somitos, ele está mais curvado e formam-se aqui mais arcos faríngeos. E aí, no finalzinho da quarta semana, mais ou menos com 28 dias, surge aqui o futuro local do olho, o futuro local do nariz. E já está aqui começando a brotar o membro inferior e aqui o membro superior. Aqui na quinta semana, o embrião está mais curvado ainda e vai ter um grande desenvolvimento crâniano e encefálico. Olha na sexta semana como é que ele está. Já se formou aqui o olho primitivo, a orelha já está se formando, o nariz já está se formando, os membros superiores e inferiores já brotaram. Aqui a gente vê a mão com os raios digitais. Esses raios digitais são os futuros dedos e eles estão aqui unidos por membranas. Na sétima semana, ele já está mais parecido com o ser humano, né? E aí já se formou o olho, as pálpebras, a orelha, aquelas membranas que estão unindo os dedos. Elas já vão desaparecendo, formando aqui espaços entre os dedos, que a gente chama de chanfraduras. E os dedos dos pés também vão se desenvolvendo. Na oitava semana, pessoal, já está praticamente tudo formado. A orelha, o olho, o nariz, a boca, os dedos, né? Os membros superiores e inferiores e iniciar agora o período fetal, que é quando ele assume essa forma humana. Então, a partir daqui, pessoal, ele já tem um formato humano. Então, termina aqui o período embrionário e inicia agora o período fetal. Então, o período fetal vai da nona semana até o nascimento, que a gente vai falar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham compreendido tudo e a gente se fala nas próximas aulas. Até lá!